O sermão Ordem da Igreja foi pregado no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Acabamos de encerrar um grande encontro de cinco noites no Tabernáculo, onde, pela graça de Deus e pela sua ajuda, procurei arduamente pelas Escrituras colocar em ordem a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como cremos no Tabernáculo Branham. Primeiramente, gostaria de dizer que o pastor sempre tem total autoridade no Tabernáculo e só procuro o pastor quando volto. Assim, ele tem total autoridade para mudar ou fazer qualquer coisa que achar melhor sob a liderança do Espírito Santo. Enquanto eu estiver ausente, cremos em uma igreja apostólica, ensinando bênçãos apostólicas para as pessoas deste dia. Cremos no Evangelho completo e cremos que todos os sinais e prodígios que foram mencionados por nosso Senhor Jesus Cristo acompanhariam Sua Igreja até Ele voltar. Cremos nessas coisas e cremos que devem ser colocadas em ordem, que a Igreja tem sua ordem e cada Igreja tem suas doutrinas e ordem e disciplina. Nossa Igreja não tem membros como afiliados. Cremos que toda a Igreja Universal do Deus vivo são nossos irmãos e irmãs e que todas as pessoas são sempre bem-vindas dependente da denominação que pertencem ao Tabernáculo Branham na Rua 8 com a Pen em Jeffersonville, Indiana. Cremos na justificação pela fé Romanos 5.1 Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos tais como beber, fumar fazer coisas que não deveria hábitos imundos da carne então cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica essa pessoa para o serviço do Senhor e assim cremos em santificação conforme Hebreus 13.12 e 13 conforme Hebreus 13.12 e 13 onde também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora das portas e cremos que a santificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de toda a Era do Novo Testamento na qual estamos agora vivendo e também cremos que após a pessoa haver sido santificada os hábitos impuros deixaram a pessoa ela é crente no Senhor Jesus Cristo e seus hábitos a deixaram cremos então que é candidata para o batismo do Espírito Santo que vem como um enchimento do crente e então quando o crente como muitas vezes tenho ensinado é exatamente como pegar um copo no galinheiro justificação é pegá-lo pronto a usá-lo com um propósito no coração isso é o que Deus faz ao pecador ele ainda está imundo então ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo e a palavra santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço no Antigo Testamento o altar santificava o vaso e ele era separado para serviço cremos que o Espírito Santo está colocando o mesmo vaso em serviço o Espírito Santo não é outro passo da graça senão mais da mesma graça que enche o crente a ponto dos sinais e prodígios tais como os dons apostólicos mencionados em 1 Coríntios 12 se manifestarem através deste crente quando o Espírito Santo entra para fazer uso do dom creio que a Escritura ensina que dons e vocações são sem arrependimento que quando nascemos neste mundo somos enviados aqui com um propósito que é de Deus que antes mesmo nos tornarmos adultos enquanto ainda somos crianças os dons que temos de Deus já estão em nós e só o enchimento do Espírito Santo coloca esses dons em operação mas nós os temos no início tais como professores e apóstolos e profetas e dons de línguas e os nove dons espirituais conforme 1 Coríntios 12 agora cremos que esses dons estão em operação hoje e que deveriam estar em cada igreja local embora quanto a isso verificamos em todo o mundo que há muito fanatismo ligado a pessoas que professam ser crentes apostólicos justamente como acontece em outros grupos religiosos e assim por diante nós temos fanáticos sempre foi assim temos tido isso no decorrer das eras eles no dia apostólico tinham e como Paulo disse lá que alguns tinham vindo e os persuadidos a se afastar após outras doutrinas e assim por diante mas em seu próprio ensino ele disse que ser um anjo do céu ou ensinasse qualquer outra coisa além do que ele havia ensinado fosse anátema assim nós como o Tabernáculo Branham na rua 8 com a Pen aqui procuramos seguir os ensinos do Novo Testamento pois cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o apóstolo Paulo foi um vaso chamado e escolhido por eleição de Deus para ser enviado à Igreja Gentia a fim de colocá-la em ordem agora cremos em batismo em água no Tabernáculo Branham por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo que é o ensino apostólico da Bíblia e que todos os membros ou aqueles que vêm ao Tabernáculo Branham que assim desejarem podem a qualquer momento solicitando ser imersos em nome do Senhor Jesus que consultem o pastor e se tiverem se arrependidos e crido no Senhor Jesus Cristo o pastor irá o mais rápido possível batizá-los até imediatamente se puder isso os coloca no companheirismo dos crentes cremos que pelo batismo em água somos colocados em um companheirismo mas pelo batismo do Espírito Santo somos colocados somos colocados como membros sendo membros do corpo de Jesus Cristo o qual está em todo o mundo agora outra coisa que cremos é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil agora cremos que quando esses dons e assim por diante estão operando na igreja que é uma coisa que anelamos e desejamos que as pessoas que têm dons do Espírito venham e adorem conosco o que for útil